Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almeja, e que não se esqueça de ao final gratificar Pra quê? Um tanto de coisa, se o importante é o bem estar Eu te desejo a lente da alegria, pra que a minha pia não te peça de enxergar Todo o bem que houver nessa vida, e toda a vida que existe em pulsar Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo Eu te desejo não duvidar, ao se deparar com amor profundo